Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero fazer uma coisa que eu não faço, acho que faz algum tempo já. Pegar personagens originais que vocês criaram e desenhar eles no meu estilo. Eu abri uma rápida seleção lá no meu Twitter, escolhi alguns personagens, 4 deles. Eu vou mostrar isso pra vocês e inventar aqui uma composição com todos eles juntos, agora depois da vinheta. Brush Rush E aqui estamos no Photoshop, pessoal. Os selecionados foram os seguintes, né? Eu fiz aqui uma distribuição... Distribuição que eu quis, na verdade, né? Eu vi um personagem coelho da Aspargos, falei, é esse mesmo. Vi o Sr. Bruno aqui com uma criatura linda, muito, assim, formosa. Falei, é isso daí. Adorei a malemolência aqui desse personagem do Rocha. Fiquei assim, putz, mano, olha isso aqui, pelo amor de Deus, nossa senhora, muito maneiro. E Kamod publicou esse conceito aqui desses, sei lá, irmãos tokusatsu aqui. É bom demais. É muito legal, eu gostei da estilização do troncão geométrico bonito, do salto grandão, é muito maneiro, muito maneiro mesmo, assim. Então eu olhei pra esses shapes bem diversos desses personagens, juntei todos eles aqui nessa única página e agora a gente vai criar uma composição com eles aqui. Eu tô pensando em fazer, como é pra ser algo rápido, assim, sem grandes envolvimentos, tô pensando que a gente podia desenhar algo parecido com, sei lá, só os personagens em pé numa pose bem tradicional, assim, sabe? Nada muito ousado, mas eu acho que ainda assim dá pra fazer algo bem interessante na questão de, tipo, dispor os personagens. Eu tava imaginando que esse personagem tokusatsu aqui, eu tô pensando em fazer o Romeu, ele podia ser, tipo, nessa nossa cena, ele podia estar, tipo, gigantesco, assim, lá em cima, sabe? No cenário, vamos botar ele aqui, assim, ó, e fazer algo assim, sabe? E exagerar bastante, que nem esse personagem merece, com essa malemolência aqui, tá ligado? Fazer um exagero, bem exagero mesmo, talvez a cabeça consiga ficar aqui, assim, mais ou menos. O zoninho aqui, assim, e aí, ó, vamos meter uma mãozinha aqui na cintura, ó. Quem sabe essa outra podia estar... Eu gosto dessa mão meio pra cima também, assim, meio... é meio posante demais, talvez? Ah, deixa eu pensar, deixa eu ver. Acho que, acho que, talvez uma pose elegante, uma pose assim, de... Eu não sei. Sabe algo assim? Eu acho que é algo assim que eu quero. É, lógico, né, talvez o personagem não seja gigante, de fato, na vida real, aqui, na vida real. Na vida do desenho, né? Mas, talvez, fique maneiro desse jeito que eu tô imaginando aqui, ó. Certo, né? Agora, quão gigante esse personagem é, vai definir o quão gigante estarão os outros personagens, né? O tamanho dos outros personagens aqui nessa cena. Ok, eu quero esse personagem mais aqui, assim, ó. Beleza. Vamos pegar uma outra cor de rascunho? E vamos fazer esse cara aqui de baixo, o personagem do Rocha. Eu tava imaginando que ele podia ser, tipo, desse tamanho aqui, assim, ó. Certo? Pô, e ele tem que tá também, pô, estiloso, sabe? Talvez assim, ó, meio de lado. Com esse sapato maneiro aqui. Pã! Esse croppedzinho top. Aqui, ó, talvez, eu queira trabalhar mais as costas do que a frente do corpo, eu não sei. Que eu vou fazer ele segurando as cartinhas, que nem ele tava ali. Algo assim, ó. Tá ligado? Acho que pode funcionar. De ladinho, assim, ó. De ladinho. Tem que ser de ladinho, pô. Aí, ó. Saca? Ó. Nossa! Não, é isso aí. Tem que ter aqui, gente. Aqui tem que ter aquela malemolência meio Jojo's, assim, sabe? Eu não sei, eu não sei o que que tá rolando aqui. Eu tô sendo possuído por uma estética muito louca. Tá sacando? Tá. Não, essa mão aqui tem que tá diferente. Tem que tá diferente. Tá, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse personagem aqui. Fazer aqui uma listrinha. Uma listrinha aqui, uma profundidadezinha nesse chão, ó. Só pra gente entender onde é que esses personagens estão. Eu acho que esse personagem aqui podia tá só, tipo, contemplando o horizonte aqui, assim, ó. Pô, acho que é isso que eu queria. Gostei, gostei, gostei. Estou satisfeito. Rapidamente satisfeito. Personagem que é uma geleca. Eu acho que ele tem que tá aqui embaixo, assim, ó. Ele tem que tá aqui, assim. Pronto para o combate também, sabe? Extremamente pronto para o combate. Nossa, eu não sei o que que... Eu comecei a desenhar esse corpinho aqui. Eu comecei a lembrar de... Do espelho? Ah, não. Deve ser alguma outra coisa. Vou botar ele aqui, assim, ó. Tadinho, né? Descanteio, mas... É porque ele é tímido. Cara, adorei o design desse bichinho. Nossa Senhora. Ótimo, ótimo. Já temos três personagens dos... Só falta coelha. Poxa, cabe mais umas mil personagens aqui, hein? Talvez eu tenha que selecionar mais. Vamos botar a coelha aqui, mais ou menos nessa altura. Eu acho que ela tem mais ou menos nessa altura. Ela tem um taco de beisebol. Grandes óculos. Um cabelo, assim, né? Vamos ver, vamos ver. Talvez ela seja mais baixinha. Botar aqui um shapezinho básico pra esse quadril. Um sapatinho. Gente, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. É muito importante que vocês, em algum momento, passem a fazer uma pasta cheia de referências de um negócio que eu... De uma coisa, né? Que eu gosto de chamar, que é... Pessoa em pé. Porque a gente subestima muito a dificuldade que é só desenhar uma pessoa em pé, sabe? A gente fica nessa de... Pô, eu preciso de desenhar poses mega dinâmicas, mega incríveis. E é verdade, tem hora que a gente precisa mesmo conseguir fazer poses bem complicadas, bem complexas. Mas muita gente acaba perdendo na hora de fazer uma pessoa em pé. Aí você fica uma vida inteira ali pra fazer um boneco ficar equilibrado, sabe? Em cima dos pezinhos dele. É, isso daí é muito importante. Não subestime a importância do boneco em pé. Fechou? Deixa eu refazer um pouquinho aqui essa coelha, que eu não tô satisfeito. Shroom, shroom. Algo assim. O resto da roupa eu vou ter que dar uma imaginada, né? Mas eu imagino que seja um shortinho e tal. Tá aí, ó. Pô, faltou um boneco aqui desse lado. Eu vou lá de volta no Twitter escolher o boneco que tá faltando. Pera aí. Ai, ai, ai. Será que esse daqui fica melhor pra esse lado? Não, eu acho que assim funciona melhor. Eu vou lá escolher esse personagem e eu já volto. Galera, escolhi esse personagem aqui que tá grafitado nessa parede, mano. Esse aqui eu achei muito doido, porque eu tava meio que fazendo coisas de mentira pra parecer que estão em parede. Isso daqui foi feito na parede mesmo, mano. Eu falei, nossa... Não, tem que ser esse. Eu gostei que ele é um bonecão, assim, bem geométrico e tal, com o nariz separado do rosto. Eu falei, pô, vou dar uma 3Dzada nele. Deixa eu pegar aqui um verde mais claro. Eu vou dar uma 3Dzada nele e vou colocar ele aqui no fundo de uma forma bem... Sei lá, tipo... Completamente fora de escala com o resto da turma, tá ligado? Orelhinha. O zoião comprido. Eu acho que dá pra exagerar nesse 3D aqui, ó. Uma girada um pouco maior aqui na... Certo? E fazer o sorrisão dele aqui assim. Tô curtindo, tô curtindo. O resto do corpo eu meio que vou ter que imaginar, né? Mas eu tava querendo fazer um carinha meio assim, ó. Eu vou fazer ele com um par de chinelo, mano. Vou fazer aqui um chinelão no pé dele. Pá, já era. O bração dele aqui. Coluna zona. Como? Estralando. Ele vai tá mandando aqui, ó. O clássico. O famigerado. O hang loose. Fazer os dedinhos. E a camiseta dele camufladona. Acho que ele pode ser um pouco menor. Eu só tô preocupado com o taco de beisebol tá ficando... Atravessando a cara dele. Eu vou pegar aqui todo esse elemento e vou descer. Vou descer assim, ó. Certo? Aí, ó. Deixa eu pegar a cabecinha dessa personagem aqui. Botar um pouquinho mais pra cá só. Pronto. Olha... Olha essa... Olha essa... Olha essa trupe. Olha essa trupe completamente improvável de personagens. Que que é isso, gente? Galera, os próximos estágios desse desenho aqui, então. Eu vou fazer acelerado, pelo menos a parte em que eu vou redesenhar e refinar o traço de tudo isso que tá aqui. E depois a gente volta pra bater mais um papinho. Confere aí. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.